Fundação Solidaridad apresenta Tira Dúvidas Olá citricultor e citricultora, está começando mais um episódio do Tira Dúvidas. Eu sou o Guilherme Ortega, coordenador de projetos da Fundação Solidaridad. Mais uma vez, a Solidaridad, através do projeto Fruto Resiliente, marcou presença na 48ª Expocitrus, o principal evento de citricultura da América Latina. Este ano, além de conectar produtores e trazer os resultados do nosso projeto para a feira, a Fundação Solidaridad recebeu o prêmio Centro de Citricultura pelos serviços prestados ao setor através do projeto Fruto Resiliente. E neste momento tão especial e importante para nós, conversamos com três pessoas fundamentais para este projeto. O professor Ediceu Matos Júnior, diretor do Centro de Citricultura, Rodrigo Castro, diretor de País da Solidaridad e o Eder Cardoso, que vocês conhecem bem, o coordenador de campo do nosso projeto. Professor Ediceu, conta um pouco para a gente sobre o prêmio Centro de Citricultura e o que ele busca reconhecer. O prêmio Centro de Citricultura é uma homenagem institucional dada aquelas instituições, pessoas que têm contribuído significativamente para o desenvolvimento da citricultura, seu crescimento, sua manutenção, como um grande negócio no estado de São Paulo e no Brasil. Então, ele é conferido anualmente, feitas as devidas colocações, pesquisas e busca de opinião e chegamos aí aos nomeados como foi a Fundação Solidaridad. E professor, como se deu a escolha da Fundação Solidaridad para esse importante reconhecimento? Pensando no princípio do prêmio, quem são as instituições e pessoas que contribuem com a citricultura? Foi isso. Antes da pandemia, o primeiro contato com a Fundação Solidaridad, nós começamos a conversar sobre a possibilidade de treinamentos, sobre a possibilidade de interações. Avançamos, criamos conteúdo, tivemos oportunidade de encontrar os produtores, transferir informação para eles e dessa oportunidade foi a oportunidade de chegar. Bom, transferimos informações que eles precisam realizar nas suas propriedades, porque nós adotamos isso dentro da nossa propriedade e foi, como eu comentei na nossa fala de abertura, um momento que informação, colaboração, realização, são questões muito importantes na pauta sustentabilidade. E aí veio a nossa conquista de um selo de certificação de sustentabilidade, que muito tem contribuído para a nossa organização e nos dado maior competência e maior participação junto do treinamento. E aí a Fundação Solidaridad, dentro desse relacionamento, foi a nossa indicada do ano. Muito obrigado, professor Dirceu. Eu vou conversar agora com o Rodrigo Castro. Eu gostaria, Rodrigo, que você contasse um pouco para a gente qual o foco do trabalho da Fundação Solidaridad aqui na região do Cinturão Citrícola e como você avalia os resultados do projeto Fruto Resiliente até agora. O foco do nosso trabalho, essencialmente, é buscar conectar pequenos produtores e produtoras de laranja que tenham interesse em desenvolver sua produção, em melhorar sua produção, olhando para o futuro. Aqueles que têm interesse, que são pequenos e pequenas produtoras de laranja, são produtores que nós engajamos nesse projeto em todo o Cinturão Citrícola, tanto de São Paulo como Minas Gerais. O projeto tem tido resultados incríveis. Nós chegamos a quase 300 produtores e devemos chegar no final do ano que vem a 500 produtores assistidos com assistência técnica, treinamentos, melhores práticas. Vamos chegar a 500 produtores até o final do ano que vem. Então, os números estão mostrando como a nossa capacidade de engajamento e de envolvimento dos produtores estão funcionando. Além disso, aqueles que já estão conosco, os quase 300 produtores e produtoras, têm se mostrado muito satisfeitos com assistência técnica que estão recebendo. Os resultados são visíveis no campo, na melhoria das práticas e na melhoria dos resultados produtivos dentro das propriedades. E o que significa receber esse prêmio, Rodrigo? Olha, receber o prêmio Centro de Citricultura de 2023 é incrível. É o reconhecimento de um trabalho feito com muitas mãos, um trabalho feito em parceria com outras instituições, um trabalho feito com uma equipe abnegada, comprometida, dedicada, que ama o que faz. O resultado, e o prêmio simboliza esse resultado, é a união de todos em torno de uma solução que seja boa para o produtor, seja boa para o setor e para o consumidor. Então, o grande, grande resultado e reconhecimento nos alegra e honra muito porque nos mostra, estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa e vamos seguir. Esse prêmio, esse reconhecimento nos motiva a seguir nesse caminho de engajamento, mobilização e integração de pequenas produtoras e produtores para essa jornada de sustentabilidade no setor da laranja. Muito obrigado, Rodrigo. E para terminar o nosso papo, eu gostaria que você, Éder, pudesse nos dizer um pouquinho qual a importância de participarmos da Expocitrus. Bom, a importância é a maior feira da extricultura relacionada no estado de São Paulo e nível Brasil até a América Latina. Então, a importância de participar aqui é a visibilidade e mostrar para os produtores e para a cadeia que estamos juntos, que estamos engajados. E, ao mesmo tempo, eu acho que a importância e o nosso objetivo vem muito linkado, porque o objetivo é mostrar aos produtores que estamos aqui, que somos parte da cadeia e o objetivo em si é provar para eles, com todos os nossos trabalhos, tudo que a gente vem sendo feito em determinadas regiões, inclusive que agregou esse ano o prêmio, que foi reconhecimento de todo o nosso trabalho que vem linkado com toda a dificuldade, com toda a praga, com toda a doença e todas as necessidades que os produtores têm de ter uma informação neutra, não muito vinculada, e sim com objetivos e caminhos a serem seguidos para obter um sucesso ou até uma questão de apoio para passar desse período um pouco mais crítico. Então, conta um pouco sobre como foi a participação esse ano, Éder. O saldo positivo desse ano, eu acho que vem muito com o nosso trabalho já realizado, com esse prêmio que a gente recebeu, abriu muito a nossa visibilidade perante os produtores e perante várias visões de projetos futuros em relação a expandir para outras regiões, abrir o nosso trabalho para outros caminhos que a gente ainda não tem esse trabalho, por demanda de produtores, por demanda de região, e eu acho que vai muito de encontro com a sustentabilidade, que é o que a gente preza muito. Então, eu acho que esse ano está sendo muito positivo, linkado ao nosso trabalho, que já vem sendo feito do ano passado, e com isso vai amarrando e vai estreitando e fortalecendo todo o nosso laço com a agricultura. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado, professor Dirceu, muito obrigado, Rodrigo e Éder, e obrigado a você por ouvir o nosso podcast. Também gostaria de fazer um agradecimento especial aos produtores e produtoras que trabalham com a gente no Projeto Fruto Resiliente e confiam no nosso trabalho e que são os principais responsáveis por essa conquista, por esse prêmio do Centro de Estricultura. Muito obrigado e até a próxima! Tira dúvidas! Projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja. Uma iniciativa Fundação Solidariedad.